Como uma pessoa vira lenda? O que acontece na vida dos poucos que são elevados à grandeza? É difícil saber, mas em toda a história há apenas um pequeno número de figuras que realmente se sobressairam. E nenhum é tão brilhante quanto Napoleão Bonaparte. Este é o sepulcro do mais famoso líder do mundo. Um dos homens mais interessantes e complexos que já viveram. E uma das pessoas que mais admiro. Napoleão Bonaparte está enterrado aqui. Há mais livros escritos sobre Napoleão do que sobre qualquer outro homem. Mas ninguém fica famoso assim só porque foi um grande general. Ele era um gênio. Interessava-se por tudo. Arte, literatura, matemática. Sabe como são numeradas nossas casas? Números pares de um lado da rua, números ímpares do outro? Foi ideia de Napoleão. Apesar de toda a sua fama, houve um ano misterioso em sua vida sobre o qual não se sabe muita coisa. E foi quando o jovem general se transformou em Napoleão o Grande. Foi o ano que mudou o mundo. A Obsessão de Napoleão Egito Nossa história começa há 200 anos. No Egito. Uma terra quase desconhecida pelos europeus da época. Era um país que havia perdido contato com o seu passado glorioso. Seus enormes templos e monumentos estavam envoltos em mistério. Ninguém conseguia decifrar seus antigos documentos. Na época de Napoleão, o Egito era um país islâmico. A silhueta da capital, Cairo, era dominada pelas mesquitas e minaretes dos fiéis. Napoleão só tinha 29 anos e acabara de impressionar o mundo com suas vitórias militares na Itália. Ele pretendia consolidar sua glória e sua fama conquistando o Egito. Mas por que o Egito? Bom, a França estava em guerra com a Inglaterra. E ao conquistar o Egito, Napoleão poderia bloquear as rotas de comércio entre a Inglaterra e sua possessão mais valiosa, a Índia. Mas havia outro motivo. Bonaparte ansiava por um novo desafio. Ele escreveu, a Europa é como um cupinzeiro, desmorona facilmente. Meu momento de glória já passou e essa pequenina Europa não me deu toda a glória que mereço. Precisamos caminhar para a leste. Foi lá que as grandes figuras foram buscar a glória. E na sua busca por glória e fama, Napoleão seguiria os passos de seu ídolo. Alexandre o Grande. Ele se ingraria para o Egito, aquela terra exótica que estava há vias séculos isolada do mundo ocidental. Após semanas no mar, os franceses desembarcaram perto de Alexandria, que era então um porto sonolento. E tomaram a cidade enfrentando a fraca resistência. O Egito não era sequer governado por egípcios. Os guerreiros mamelucos controlavam o país. No século XIII, o sultão do Egito comprou 12 mil jovens escravos vindos das montanhas do Cáucaso, perto da Armênia, chamados de mamluk ou mamelucos, e os treinou para formarem uma tropa de elite. Os mamelucos logo derrubaram o sultão e, desde então, dominavam o Cairo. Em breve, Napoleão iria derrotá-los em combate, mas não seria tão fácil assim. Este é o deserto egípcio. É quente, muito quente. No verão, a temperatura chega a 55 graus centígrados. Hoje, recomenda-se aos turistas para que usem chapéu, roupas leves e bebam um litro de água por hora. Napoleão chegou em julho. Seus homens vestiam uniformes pesados de lã e não carregavam garrafas d'água. Por quê? Porque Napoleão era incrivelmente contraditório. Ele esmiuçava todos os detalhes de suas campanhas. Era um grande estrategista, mas quando queria alguma coisa, queria e pronto. E agora ele queria o Cairo, que ficava a 210 quilômetros de distância. E ele resolveu que seu exército iria marchar pelo deserto, sem mapas precisos, com suprimentos inadequados e quase sem água. Napoleão fazia economia com quase tudo, menos com a vida dos seus homens. Ao atravessarem o deserto, o calor era insuportável e as tropas começaram a despir seus uniformes. Enlouquecidos pelo calor e pela falta d'água, muitos soldados largaram para trás suas rações. Quando alguém está morrendo de sede, o que menos importa são biscoitos secos. Durante a marcha sobre o Cairo, a poeira arranhava suas gargantas e a areia queimava seus pés. Para piorar seu sofrimento, eles viam brilhando à distância lagos e poças que, de fato, não estavam lá. Os soldados chamavam essas ilusões de miragens, uma visão falsa. Atormentados pela possibilidade de beber água e descobrir que era uma ilusão, alguns homens perderam a razão e se suicidaram. Os poços que eram realmente encontrados eram esvaziados em questão de minutos. O sargento François registrou, mais de 30 soldados morreram em volta daqueles poços. Quando os soldados finalmente chegaram ao Nilo, debandaram e se atiraram na água. Alguns caíram na água com suas roupas e armas, boiando e nadando durante horas, bebendo o quanto podiam. Em seguida, empanturraram-se de melões que encontraram em plantações próximas. Quando atingiram o Cairo, muitos sofriam de desinteria. O exército havia deixado a costa do Egito há três semanas e agora se preparava para a batalha. A linha de defesa dos mamelucos ficava a cerca de um quilômetro e meio dos franceses. Atrás deles, estavam as grandes pirâmides. À esquerda, as mesquitas brilhavam na silhueta da cidade do Cairo. Às duas da tarde, no auge do calor do dia, o exército francês se preparou para enfrentar os mamelucos. E os mamelucos não eram cavaleiros comuns. Eram uma força de elite, orgulhosa e destemida. Eles acreditavam que se morressem em combate, iriam diretamente para o paraíso. Suas tumbas eram grandes e elaboradas. Napoleão deu ordens para que suas divisões se colocassem em formação quadrada, tradicional. Rifles apontados para fora, suprimentos e cavalaria ao centro e artilharia nos quatro cantos. A batalha das pirâmides foi inédita. Pela primeira vez na história, um exército profissional europeu enfrentava uma força oriental de elite. A batalha poderia ser intitulada O Leste Enfrenta o Oeste. Os mamelucos estavam preparados e confiantes. Trajando roupas exóticas e armados com punhais, rifles, machados de batalha e pistolas, os mamelucos pareciam uma força imbatível. Napoleão sempre soube como inspirar seus homens. Ele gritou apontando para as pirâmides. Soldados, 40 séculos nos observam. A cavalaria mameluca lançou-se contra os quadrados franceses. As disciplinadas tropas francesas aguardaram até que os mamelucos chegassem bem perto delas e contra-atacaram com uma rajada devastadora. O ataque foi repetido. O resultado foi o mesmo. Os cadáveres dos mamelucos cobriram o campo de batalha. Os despojos pertencem ao vencedor e os soldados franceses estavam decididos a filhar. Eles limparam os mamelucos caídos de suas joias, ouro, prata e recolheram suas belas armas. Era o prêmio que recebiam por tudo que tinham sofrido. As coisas pareciam ir muito bem. Napoleão havia conquistado o Egito. Bem, Bonaparte havia capturado Cairo e seus oficiais logo ocuparam os palácios abandonados pelos mamelucos. Às vezes, herdando até seus harens. De certa forma, o Cairo de 200 anos atrás era composto por duas cidades. Havia o Cairo das Multidões, lotado de bazares atraentes que ofereciam produtos exóticos de todo tipo, de incenso à mirra. Os artesãos faziam cestos, tapetes, cerâmica. Os soldados franceses ficaram fascinados com os mercados cobertos e trocavam os botões de suas túnicas por mercadorias. Além dos badulakes, ao mesmo tempo estranhos e maravilhosos do bazar, havia o mercado de escravos, onde, pelo valor de um mês de salário, você podia comprar uma jovem escrava. E havia também o glorioso Cairo dos Mamelucos, cujos misteriosos palácios eram cheios de quartos secretos. Onde as mulheres enclausuradas no harem observavam, através de grades, os homens falando e comendo. Os mamelucos viviam em um grande luxo, com mosaicos nos pisos e escadarias de mármore, alabastro e granito polido. Havia um banheiro em cada andar, e as janelas eram de vidro. Napoleão ocupou a casa de um dos mamelucos que haviam fugido do Cairo. Mas havia mais do que palácios e luxo. Napoleão teve que enfrentar o fato de que os egípcios, pobres ou ricos, eram unidos por uma única coisa, uma devoção total por sua religião, o islamismo. E Bonaparte, que era pragmático, anunciou, eu não sou cristão, e meu exército e eu queremos nos converter ao islamismo. Foi uma atitude muito louca. É como se o presidente dos Estados Unidos chegasse ao Cairo e anunciasse que ele e toda a sua comitiva iriam abraçar o islã. É incrível. Mas é claro, é preciso lembrar que Napoleão acabara de vivenciar a Revolução Francesa. Ele era um radical e dizia coisas que nenhum outro general no mundo ousaria dizer. Mas havia um certo problema com a conversão em massa. Os islamitas não bebem álcool e todos os homens são circuncidados. Duas propostas que não eram exatamente do agrado dos soldados franceses. Com o exército acampado no Cairo, Napoleão deve ter ficado feliz. Ele acabara de derrotar os mamelucos e era o dono do Egito. Mas foi então que ocorreu um desastre. Napoleão, de fato, havia derrotado os mamelucos e se apossara do Egito. Mas sua sorte não duraria muito. Nesta baía em Abukir, na costa mediterrânea do Egito, Napoleão se depararia como um desastre. Sabe, ele não estava sozinho. A frota britânica, comandada pelo maior almirante da Inglaterra, Horatio Nelson, andava procurando seu inimigo, os franceses. E ele conseguiu finalmente encurralar sua presa em Abukir. O almirante francês queria levar sua frota para um porto mais seguro. Mas Napoleão insistiu que ela permanecesse em águas egípcias. Foi uma decisão que iria lhe custar caro. Isso porque a baía de Abukir é um pesadelo para qualquer almirante. Uma baía rasa e sem proteção, que só é utilizada hoje por pescadores. E mesmo eles, jamais sonhariam com passar a noite aqui, muito menos passar um mês ancorados neste local. O almirante francês Brie ancorou sua frota o mais perto da costa que ele julgava possível. E mandou apontar todos os canhões para o mar aberto, prevenindo-se para o caso de Nelson vir a atacar, que foi exatamente o que aconteceu. Às duas horas da tarde do dia do primeiro de agosto, Nelson viu a frota francesa inteira ancorada na baía de Abukir. Se ele parasse para aguardar o restante de sua frota, teria que esperar umas seis horas para atacar. Ele só podia contar com duas horas antes de o sol se pôr. Mas mesmo assim, Nelson resolveu se engajar na batalha naval mais espontânea de toda a história. Os franceses esperavam que os ingleses fossem respeitar as normas tradicionais de combate e aguardaram nascer do sol para alinhar seus navios, em oposição aos navios franceses e abrir fogo contínuo, até que um dos lados se rendesse. Mas Nelson resolveu romper com todas as normas e partiu direto para o ataque. Quando a frota britânica chegou mais perto da linha dos franceses, ficou claro que eles poderiam se meter entre a costa e os navios franceses que estavam ancorados. Os franceses não podiam imaginar que seriam atacados da praia, por isso não tinham nenhum canhão apontado naquela direção. E assim viraram alvos estáticos sem defesa. A batalha atravessou a noite e o rugir dos canhões e os gritos dos feridos e moribundos encheram o ar. O Lorient, que era o maior navio do mundo, com 120 canhões, estava prestes a perecer. Estava em fogo e havia sido pintado recentemente, o que fazia com que fosse ainda mais inflamável. Quando o fogo atingiu seus paiós de pólvora, ele explodiu e o estrondo pôde ser ouvido a 80 quilômetros dali. Era o som mais forte que eles já haviam escutado. E os marinheiros de ambos os lados sustaram o combate por 10 minutos. Quando a batalha terminou, Nelson declarou. Vitória não é uma palavra forte o suficiente para descrever esta cena. Foi a batalha mais decisiva da história naval. Foi a Pearl Harbor de Napoleão. Nelson era estritamente um marinheiro e não tinha intenção de lutar em terra. Ele destruíra os navios de guerra de Napoleão e a partir de então seria difícil para os franceses receber suprimentos ou reforços de tropa da França. Ele comentou secamente, o exército deles está numa enrascada e não vai conseguir sair dela. E ele zarpou dali, deixando os franceses encalhados no Egito. Imagine a situação de Napoleão. A sua frota havia sido destruída. Ele estava isolado. Não podia mandar vir nem suprimentos nem tropas da França. Era um desastre em termos militares. Mas como ele reagiria a tudo isso? Ele funda um instituto de estudos científicos no Egito. Ele não é um soldado como os outros. Ele é um general com uma tremenda força de vontade e enorme habilidade intelectual. O Instituto de Napoleão foi constituído por cientistas, pesquisadores e artistas que ele havia trazido consigo para estudar todos os aspectos do Egito. Um dos favoritos era Vivant Denon, o artista que ajudou Napoleão a levar a arte italiana para a França durante a campanha da Itália. Aos 55 anos, Denon era um dos membros mais velhos da campanha do Egito. Mas não se importava com as balas unindo sobre sua cabeça enquanto fazia esboços dos templos. E havia também o general Caffarelli, que comandava o batalhão de engenharia. Ele havia perdido uma perna lutando na Alemanha e andava por todo lado com uma perna de pau. Napoleão gostava de sua animação e levava Caffarelli para onde fosse. Na primeira reunião do Instituto, Napoleão, que era o vice-presidente, sugeriu assuntos para pesquisa, tais como Mas os cientistas podiam escolher o que investigar e mesmo os mais tímidos preferiam explorar as pirâmides a estudar fornos de pão. Fundado o Instituto, Napoleão estava agora pronto para visitar as pirâmides. E certamente mostraram a ele uma múmia, como fazem com todos os turistas. Quando Bonaparte visitou as pirâmides, ele deve ter se impressionado. A grande pirâmide era duas vezes mais alta que o mais alto prédio da França. Até a construção da Torre Eiffel, ela era a construção mais alta do mundo. Napoleão mandou que alguns de seus soldados escalassem a grande pirâmide, mas ele ficou na base. Com sua ativa mente matemática, ele calculou de cabeça que as pedras contidas nas três grandes pirâmides seriam suficientes para erguer um muro de um metro de espessura e três de altura, cercando toda a França. Enquanto Napoleão sonhava em construir um Império Oriental, seus problemas se avolumavam em Paris. Estava para estourar um escândalo que o atormentaria pelo resto de sua vida. Antes de sair da França rumo ao Egito, Napoleão havia se casado com Josefina, uma viúva mais velha do que ele e que tinha péssima reputação. Logo que ele chegou ao Egito, Josefina começou a confirmar sua reputação de gastadeira e boa vida. Ela gastava o dinheiro de seu marido como se fosse água. Comprou o Malmaison, um castelo nos subúrbios de Paris e passou a mobiliá-lo em alto luxo. Ela era indiscreta. Exibia-se em Paris com uma série de rapazes elegantes. O povo começou a falar. Napoleão preferiu ignorar as cartas que chegavam a ele, acusando-a de infidelidade, tentando negar o óbvio. Napoleão entendia muito bem de homens. Ele conseguia que eles fizessem tudo o que ele queria. Mas quando chegava a vez das mulheres, ele ficava perdido. Não fosse assim, ele jamais teria se casado com Josefina. Napoleão teve finalmente que reconhecer a realidade da infidelidade de Josefina. Aborrecido com as travessuras de Josefina, Napoleão logo encontrou guarida nos braços de Pauline Fauré, que tinha 20 anos e era casada com um de seus tenentes. O tenente Fauré foi transferido para Paris e Pauline mudou-se para uma mansão vizinha de Napoleão. Enquanto o amor florescia entre o casal, o Instituto Científico iniciou seus estudos sobre o Egito. O artista Denon ficou maravilhado com a visão da esfinge e escreveu, Embora suas proporções sejam colossais, os contornos que foram preservados são tão graciosos quanto puros. A expressão da face é gentil, graciosa e serena. A boca com lábios grossos tem uma curva sensual e um acabamento realmente admirável. É como se ela estivesse viva. Denon queria ver o restante do Egito e acompanhou o exército francês que perseguia os mamelucos ao sul. Ele seria o primeiro europeu a fazer imagens dos monumentos do sul que remontam ao passado remoto do Egito. Ele teria sorte de se maravilhar com os grandes templos, em Karmak e em Luxor. De desenhar as misteriosas esculturas do Vale dos Reis e de apreciar os colossos de Menon. Ele registrou tudo. Seu único receio era não ter tempo ou materiais em quantidade suficientes. E de fato, os seus lápis terminaram e ele resolveu o problema derretendo balas de chumbo e improvisando. Em inglês, a expressão lápis de chumbo persiste até hoje. Encantado com as antiguidades do Egito, Denon sempre pedia aos soldados mais tempo para desenhar os templos e as tumbas. Ele foi o primeiro artista profissional a entrar no Vale dos Reis, o lendário local de sepultamento dos faraós do Egito. Denon nunca havia visto uma paisagem semelhante. Um vale isolado de uma brancura que brilha ao sol. Completamente estéreo. E com o que pareciam ser cavernas cavadas nas encostas cheias de detritos. As tumbas dos reis ficavam lá dentro. Ele quase se desesperou tentando registrar as pinturas das tumbas com suas cores vibrantes. Como é possível abandonar estas preciosidades sem fazer um registro delas? Como retornar sem um desenho para mostrar? Eu implorei por um quarto de hora. Me deram vinte minutos. Uma pessoa segurava uma fita métrica sob cada objeto para qual eu apontava e eu pude terminar minha tarefa com graça e perfeição. Denon não era o único cientista que trabalhava no Vale dos Reis na ocasião. Dois dos membros mais jovens do instituto, René de Villiers e Pósper Geloá, estavam lá também aproveitando ao máximo. Quando os faraós começaram a ser enterrados aqui, as pirâmides já tinham mil anos de idade. Eram monumentos muito antigos. Por isso, os reis do Egito escolheram um local sob uma pirâmide natural para que ela velasse por suas tumbas. Os dois jovens engenheiros, alegres e em busca de aventuras, subiram do Vale dos Reis para outro vale, onde não havia tumbas pelo que se sabia. Eles descobriram uma. Depois de se espremer por passagens descendentes, eles chegaram a um canal profundo, projetado para proteger a tumba da água, caso chovesse, o que era raro. E lá, eles se depararam com o dono da tumba. Mas eles não sabiam quem era ele. Ainda decorreriam vinte anos antes que se pudesse decifrar os erros. E ler os nomes. Nossos jovens amigos haviam descoberto a tumba de Amenhotep III, um dos maiores reis do Egito. Foi ele quem ergueu alguns dos mais importantes monumentos do Egito. Eles tão pouco sabiam que Amenhotep reinou por vinte e oito anos. Tempo bastante para construir uma enorme tumba. Eles exploraram os salões cheios de pilastras, salas laterais cheias de mistério e pinturas mágicas nas paredes. Chegaram, por fim, a Câmara Fúnebre, onde encontraram o sarcófago violado. Mas Amenhotep não estava lá. Ladrões de tumbas do passado já haviam estado ali há milhares de anos. Dois séculos de pesquisa se seguiram aos dois jovens cientistas. Os pesquisadores iriam descobrir tesouros incríveis no Vale dos Reis. Múmias de faraós. O ouro de Tutankamon. Mas Napoleão não chegaria a ver o vale. Uma revolta irrompera no Cairo e ele lutava por sua vida. Assim como hoje, os egípcios se reuniam nas casas de café do Cairo para fumar e beber o forte café turco. Nem pensar em leite por aqui. A conversa era sempre sobre política e sobre a invasão francesa. Mas os sussurros eram de revolta. Napoleão começava a perder controle sobre a cidade. Durante o tempo todo, Bonaparte tentou convencer os egípcios de que ele era um islamita. Como eles, amigo deles e seu libertador. Eles nunca acreditaram nele. Além disso, os impostos que ele impusera para financiar seu exército os asfixiavam. E ainda havia outros problemas. Um escritor árabe da época anotou. A presença dos franceses no Cairo era intolerável. Especialmente quando os egípcios viam suas próprias mulheres e filhas caminhando pelas ruas sem véus. Parecendo serem de propriedade dos franceses. Com quem eram vistas em público e com quem dormiam. Perante esses fatos, os islamitas morriam de vergonha. A revolta começou a ferver. Os líderes religiosos do Cairo pregavam de seus púlpitos contra os infiéis franceses. E no dia 21 de outubro, expulcou a revolta. Um dos líderes religiosos gritou que todos os que acreditam no único Deus se encaminhem para a mesquita de Al-Azhar. Hoje é o dia de lutar contra o infiel. Às seis da manhã, os fiéis do Islan já estavam correndo pelas ruas apinhadas do Cairo, carregando paus e mosquetões. Não demorou muito e pequenos grupos de soldados franceses foram atacados. E o general Dupé, que comandava a região do Cairo, foi morto. Napoleão, enfurecido, ordenou de seu quartel-general que todos os canhões da cidadela fossem apontados para a mesquita de Al-Azhar e que abrissem fogo sobre ela e tudo o que houvesse ao seu redor. O canhonaço durou doze horas. Um árabe relembrou. O bombardeio foi tão terrível que as pessoas corriam para as ruas e se escondiam em buracos. Finalmente, os egípcios escondidos na mesquita se entregaram. As cicatrizes do bombardeio podem ser vistas até hoje. Mas foi nesse episódio que Napoleão realmente se excedeu. Seus soldados entraram a cavalo na mesquita. Isso é insuportável. Você não entra numa mesquita nem de sapatos. Nenhum islamita permitiria isso. Assim como a revolta do Cairo terminou, acabaram-se também todas as chances de Napoleão vir a ter qualquer apoio islamita. Quando os sheques procuraram Napoleão no dia seguinte, ele se dispôs a perdoá-los. Ele até encomendou um quadro onde aparecia perdoando os líderes da revolta. Eu sei que muitos de vocês foram fracos, mas prefiro acreditar que nenhum de vocês seja culpado. Mas quando os sheques saíram, Napoleão ordenou que todos os que haviam participado da revolta fossem presos e levados para o quartel-general do exército na Cidadela. Lá, em segredo, de madrugada, os rebeldes foram decapitados e seus corpos lançados ao Nilo. Napoleão estava aprendendo a se comportar como um ditador oriental. Napoleão só havia passado quatro meses no Egito, mas muita coisa já havia acontecido. Ele derrotar os mamelucos, estabelecido um instituto científico, perdido toda uma frota, esmagado uma revolta e descoberto que sua esposa, Josefina, o traía. Agora ele enfrentava outro problema. Os turcos estavam concentrando tropas na Terra Santa. Bonaparte resolveu marchar até lá e destruí-los antes que eles se tornassem uma ameaça séria contra ele. Seu exército passou por muitas vilas, sem sofrer resistência, e chegou a Jaffa, que hoje é um subúrbio de Tel Aviv. Por trás dos muros da cidade, três mil soldados turcos uniram-se aos cidadãos para resistir. Napoleão bombardeou a cidade com tudo o que tinha. Finalmente, ele enviou emissários para negociar as condições da rendição. Mas os turcos mataram os emissários e mostraram suas cabeças do alto das fortificações. Quando as tropas francesas conseguiram, por fim, tomar a cidade, foram à loucura. Napoleão anotou em seu diário. A fúria dos soldados estava no seu auge. Todos foram mortos na espada. Ao ser saqueada, a cidade experimentou os horrores de ser arrasada. O massacre foi terrível. Os soldados viraram animais, enfiando baionetas em velhos e bebês. Estuprando meninas, ainda presas aos braços dos cadáveres de suas mães, enquanto o ar se enchia com os gritos de piedade dos doentes e dos velhos. Mas isso foi só o princípio. Nem sempre esta praia foi cena de diversão familiar ou de natação. Quando Napoleão esteve aqui, três mil soldados turcos, aos quais os oficiais de Bonaparte haviam garantido tratamento de prisioneiros de guerra, renderam-se. Quando Napoleão viu seus oficiais retornando com milhares de prisioneiros, perguntou, o que vou fazer com eles? Escoltar os prisioneiros de volta ao Cairo mobilizaria um número enorme de soldados. Absorvê-los no exército seria muito difícil. Alimentá-los? Impossível. Libertá-los? Impensável. Aconteceu uma coisa terrível aqui há 200 anos. Napoleão mandou matar 3 mil prisioneiros turcos. Eles foram ordenados a marchar até a praia e os franceses abriram fogo. O mar ficou logo vermelho com tanto sangue. E os soldados receberam ordens para usar baionetas, para economizar munição. Um massacre assim jamais ocorreria na Europa. Mas Napoleão não estava na Europa. Ele estava se comportando como um déspota oriental. E sabe, foram precisos 3 dias para matar todos aqueles prisioneiros turcos. E até mesmo os turcos que nadaram para ilhotas distantes foram caçados e mortos a baioneta para economizar balas. Napoleão precisava de toda a munição que ainda tinha. Seus problemas estavam apenas começando. Quando Napoleão penetrou na Terra Santa, a peste estava a toda força e ele perdia dezenas de soldados a cada dia. Para minorar o sofrimento de suas tropas, Napoleão abriu um hospital em Jaffa, que ficou logo atulhado de vítimas. Todos estavam aterrorizados com a peste. A doença vinha havia séculos dizimando países inteiros. Ela parecia não ter origem e ninguém sabia o que a causava. O que as pessoas sabiam era que ela a levava a uma morte horrível, começando com uma febre e feridas enormes que cobriam todo o corpo. A febre aumentava, a língua inchava e a pessoa tinha uma sede insuportável. A peste matava dezenas de homens todo o dia. Pior do que a perda dos soldados, a peste estava desmoralizando o exército de Napoleão. E os soldados tinham medo de tratar seus colegas doentes. Napoleão tinha que dar um basta ao pânico. E então ele declarou que a causa da peste era o medo e que a coragem era a cura. Como o diagnóstico médico não era essas coisas, mas queria provar sua tese. Ele foi então até o hospital da peste. Conversou com os doentes e então, mestre dos grandes gestos que era, chocou a todos. Aos seus pés estava um cadáver asqueroso. O uniforme do soldado estava manchado pelas pústulas que haviam estourado. E o que ele fez? Ele se ajoelhou, pegou o morto em seus braços, carregou-o até um lugar mais digno para o seu repouso e o colocou lá. E se digo o que for sobre Napoleão, ele não tinha medo. Por isso, seus exércitos faziam o que ele quisesse. Mais tarde, Bonaparte faria com que esse evento fosse imortalizado numa pintura, onde o soldado morto é mostrado vivo. E o hospital aparece bem mais majestoso do que realmente era. E a lenda crescia. Por mais horrível que fosse, a peste não era o maior inimigo de Napoleão. Esse ainda estava por aparecer. Quando o exército de Napoleão chegou à cidade de Acre, teve que enfrentar um dos tiranos mais cruéis da Terra Santa, o Pachá de Zéjar, que era conhecido como o açougueiro, porque a maioria de seus serviçais era mutilada, faltava-lhes uma orelha e um olho, punição por erros. O forte do Pachá, que defendia a cidade de Acre, tinha uma posição privilegiada, com apenas um dos seus lados pesadamente fortificado, virado para a terra. Isso foi um aspecto crucial na batalha que se seguiria. Porque, veja, há apenas duas táticas básicas quando o inimigo está protegido por um forte. A, acampar em torno do forte e esperar que o inimigo morra de fome. E B, assaltar o forte. Mas Napoleão não poderia matar o Pachá de fome, porque a frota inglesa também, sua inimiga, navegava até o forte e supria, deseja, com todas as provisões que necessitasse. Só restava o plano B, assaltar o forte. Mas isso também tinha lá seus problemas. O forte era muito bem protegido e armado, com alguns dos maiores e melhores canhões de todo o Oriente Médio. Napoleão havia perdido toda a sua artilharia pesada quando a sua frota foi afundada pelos ingleses. E atacar um forte tão bem armado, sem armas pesadas, seria um suicídio militar. Qualquer outro general teria desistido. E o que fez Napoleão? Ele atacou o forte. Como eu já disse, ele só tinha 29 anos e nunca havia perdido uma grande batalha. Mas o assalto seria extremamente difícil. Os ingleses haviam acestado canhões numa pequena ilha perto da costa, para proteger a área mais vulnerável do forte, o portão principal da cidade. O auxiliar capenga de Napoleão, Caffarelli, percebeu logo que eles deveriam atacar o lado do forte oposto aos canhões ingleses. E ele decidiu atacar uma torre de canto. Se ela fosse rompida, os franceses poderiam entrar de assalto no forte. Mas para chegar a ela, eles teriam que cruzar um foço. Caffarelli supervisionava a operação, claudicando. Os franceses estavam acampados a uns 500 metros do foço e um engenheiro foi enviado para reconhecer o terreno. Mas foi morto por um franco atirador. E Napoleão não conseguiu saber detalhes da profundidade nem da topografia do foço. De onde estavam, só podiam ver um declive suave descendo para o foço. Quando o exército atacou, ficou claro que o declive terminava de forma abrupta. E à frente havia uma queda livre de cerca de 6 metros. Os franceses tentaram desesperadamente construir escadas para descer ao fundo do foço e subir do outro lado. Mas isso era impossível. Porque os homens de Dzeja atiravam neles e o foço virou uma armadilha mortal. Napoleão odiava situações de sítio porque as tropas eram forçadas a atacar uma pequena área. Ele gostava de batalhas que envolvessem movimentos de tropa, onde sua estratégia genial pudesse ser utilizada. O sítio não era o seu esporte predileto e suas tropas começavam a ficar sem munição. Ele mandou imprimir uma ordem do dia especial, encorajando seus homens a penetrar no campo de batalha e recuperar balas de canhão. Cada homem era pago de acordo com o tamanho da bala de canhão que ele conseguisse recuperar. Alguns soldados com o espírito empreendedor construíram uma fortificação falsa na praia na esperança de que o Pachá ou os ingleses atirassem nela com seus grandes canhões porque era mais fácil cavar as balas enterradas na areia e eles recebiam o dobro pelas balas grandes. O dinheiro extra era muito bem-vindo pois havia meses que eles não recebiam seus soldos. Apesar de todos os esforços de Napoleão, a cidade de Acre não caía e chegou a notícia de que mais tropas turcas estavam se preparando para invadir o Egito. Napoleão teve que desmontar sua tenda e escapar na escuridão da noite. Ele acabara de sofrer sua primeira grande derrota em combate. Mas se você lêsse a mensagem que ele enviou ao Cairo, jamais saberia disso. Arrasei o palácio de Dzeja e as fortificações de Acre. Bombardeei a cidade com tal intensidade que não sobrou pedra sobre pedra. Exemplo perfeito de redução de perdas. O forte continua lá até hoje na costa de Israel. Mas ele não podia esconder as baixas. O auxiliar predileto de Napoleão, o Caffarelli, de uma perna só, teve o braço esmagado por uma bala de canhão e morreu 18 dias depois. Ele está enterrado aqui. Enquanto a tropa marchava de volta ao Cairo, Napoleão matutava sobre decisões muito difíceis. Ele teve que abandonar muitos de seus homens cujos ferimentos impediam sua remoção. Os feridos que suportavam a viagem eram transportados em cavalos e camelos. Mas os canhões de campanha também tinham que ser puxados pelos animais e Napoleão não os tinha em número suficiente. Quando chegaram à cidade de Tantura, 22 canhões foram jogados ao mar, liberando mais cavalos e camelos para carregar os feridos. um cirurgião chamado Larrey inventou uma ambulância sobre um cavalo. Napoleão caminhava. Quando a tropa atravessou Jaffa, onde os soldados turcos haviam sido massacrados, Napoleão teve que tomar mais uma decisão difícil. Os soldados do Hospital da Peste estavam doentes demais para serem removidos e os turcos estavam se aproximando. O pitoresco mosteiro armênio que abrigou tanto sofrimento está hoje em péssimo estado. De pé aqui, eu posso imaginar os gritos delirantes dos homens que aguardavam a morte. E foi nestes quartos que se desenrolou uma trama moral há 200 anos. Napoleão ordenou que os franceses que sofriam da peste fossem envenenados para não deixá-los serem torturados pelos homens de Dzejar. O veneno foi ministrado pelo farmacêutico-chefe do exército que deliberadamente deu a cada paciente uma dose muito pequena. Por isso, alguns sobreviveram para contar a história. Tempos depois, Napoleão insistiu que o veneno havia sido colocado na cabeceira de cada paciente para que eles o tomassem voluntariamente para morrer em vez de cair nas mãos do inimigo. Quando o exército se aproximava do Cairo, Napoleão ordenou uma parada. Ele tinha um plano. Os feridos foram deixados em povoados fora da cidade. Os saudáveis entraram em formação e com as bandeiras capturadas à frente e a banda tocando a toda altura, o exército entrou triunfal no Cairo pela Bab al-Nassa, o portão da vitória. Ele não só entrou pelo portão da vitória, como renomeou suas torres com nomes de seus compatriotas. Ainda é possível ver as inscrições. Napoleão era um herói ou, pelo menos, era essa a sua versão dos fatos. Ele sabia que a campanha do Egito estava perdida. mas ele mesmo estava longe do fim. Napoleão compreendeu que a campanha do Egito estava perdida. Ele havia sido completamente derrotado em Acre, perdia centenas de homens a cada dia por causa da peste e não tinha como obter reforços. Bom, se ele não tinha chegado à glória no Egito, talvez chegasse na Europa. Ele mandou chamar o seu subordinado direto, o general Kleber, ao Forte em Rosetta. Mas Napoleão não pretendia estar presente ao encontro. Quando Kleber chegou ao Forte, Napoleão já estava a quilômetros de distância, na costa de Alexandria, a bordo de um navio. Ele iria abandonar o Egito para sempre. Ele não disse nada a Polina e sua amante. Não contou ao exército. Não disse nada nem ao seu subordinado direto, o general Kleber. Eu acho que ele não queria ficar frente a frente com Kleber. Ao invés disso, ele deixou um pacote que continha uma carta. Essa carta revela muito sobre o caráter de Napoleão. Aqui ele diz que notícias que recebera da Europa haviam forçado sua ir da França. E aqui embaixo ele diz eu sofro ao ter que deixar meus soldados de quem tanto gosto, mas vai ser uma separação temporária. Boa sorte. Pobre Kleber. Passou a chefiar um exército dizimado pela peste sem esperança de receber reforços e ainda mais. Napoleão ordena que os impostos sejam cobrados e que prossigam as vitórias militares. Napoleão conseguira de novo. Ele deu uma aparência positiva ao seu próprio desastre militar. E o truque funcionou. Bonaparte voltou a Paris não como um general derrotado que abandonara um exército dizimado. Ele voltou como um herói. Ele mandou que fossem cunhadas medalhas que o mostravam como libertador do Egito. E passou a comemorar vitórias que nunca existiram. Numa das medalhas ele aparecia entrando no Egito como um imperador romano numa carruagem puxada por dois camelos. Bobagem total. Ele perdera a metade de seu exército mas todo mundo acreditava na versão dele. Em poucas semanas ele governava a França. Os seus sonhos de glória mudaram o rumo de muitas vidas. O general que ele deixou no comando Cléber foi assassinado no Cairo menos de um ano depois. O exército continuou a ser dizimado pela peste e finalmente se rendeu aos ingleses em 1801. Os sobreviventes se sentiam felizes apenas por não terem perdido a vida. E os cientistas? Continuaram a colecionar antiguidades, pássaros e plantas até o dia da rendição. Quando eles souberam que todos os seus desenhos e coleções seriam confiscados preferiram ir para a Inglaterra com seus espécimes do que voltar para a França sem eles. Os ingleses foram bonzinhos e deixaram que ficassem com tudo. Bom, com quase tudo. Sabe, alguns dos pesquisadores passaram todo o tempo copiando as inscrições em hieróglifos na esperança de que isso facilitasse a tarefa de decifrar a antiga linguagem. Aí eles deram sorte. Quando os soldados estavam escorando as fundações do forte em Rosetta encontraram antigos blocos de pedra marcados com hieróglifos. Um desses blocos, uma pedra grande tinha inscrições tanto em hieróglifos quanto em grego arcaico. Eles sabiam que haviam encontrado uma coisa muito importante. Os ingleses não deixaram que os franceses ficassem com a pedra de Rosetta e a levaram para a Inglaterra onde está até hoje no Museu Britânico. Vinte anos depois, um estudioso francês chamado Champollion examinando a pedra de Rosetta conseguiu decifrar o código e ler os hieróglifos pela primeira vez em dois mil anos. E fica claro que os hieróglifos foram decifrados em decorrência da paixão de Napoleão pela glória. Foi o início da egiptologia moderna que talvez seja o maior legado de Napoleão. E Napoleão? Bem, se você se lembra das aulas de história, ele acabou se coroando imperador. Mas no fim, sua impaciência e autoconfiança acabaram com ele. Assim como na campanha do Egito, Bonaparte invadiu a Rússia sem ter se preparado para o clima. Nesse caso, temperaturas de inverno que congelavam. Ele perdeu mais de 250 mil homens. Foi no Egito que Napoleão provou o poder absoluto pela primeira vez. À sombra das pirâmides, ele entendeu que podia inspirar homens a realizar tarefas quase que sobre-humanas. Foi no Egito que um jovem general chamado Bonaparte transformou-se em Napoleão o Grande. Depois de sua derrota final em Waterloo, Napoleão morreu no exílio, mas sempre quis ser enterrado na França. Vinte anos depois, ele finalmente teve o seu desejo realizado. Quando seu corpo foi trazido de volta a Paris, era inverno. A temperatura estava abaixo de zero. O corpo de Napoleão atravessou as ruas numa carruagem dourada em forma de templo decorada nas cores púrpura e ouro. Velhos soldados, veteranos de Waterloo e das campanhas da Rússia e do Egito se alinharam nas ruas trajando uniformes velhos que já não serviam para eles para assaldar seu imperador pela última vez. Foram distribuídas 36 mil entradas para o funeral. Mas a lenda era tão forte que houve mais de 250 mil pedidos. Apesar de suas falhas, Napoleão Bonaparte foi um grande homem, um visionário que não respeitava limites e seus homens se orgulhavam de terem participado de suas visões. e lá está ele sob o grande domo e o seu epitáfio que ele descanse sob o domo. É um capacete digno da cabeça de um gigante. Versão brasileira sincro-vídeo. Música Música Música